todo mundo já passou por isso na vida né um amassado uma bolada uma bola de basquete um chute uma batida no portão alguma coisa de fazer se amassado na porta assim por isso surgiram-se os martelinhos de ouro muito bem vamos aproveitar essa porta de um cliente e vamos testar uma ferramenta que eu comprei para fazer os amassados assim não somos martelinhos de ouro mas vamos tentar fazer aqui só para emperequetar para o cliente aqui a revisão beleza vai lá passando molhado para mim ali certo vamos passar o pano molhado Oi e você quer conferir que que a gente vai fazer e qual é essa ferramenta que eu trouxe então entenda tudo após a vinheta o senhor e senhores saudações tem que assustando mais ninguém se assustou mais saudações aqui que os fala é o netão falamos direto da G Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido o seu canal número um aquele canal que quando você assistir dois vídeos você vira fã somos oficina especializados em caminhonetes 4x4 nem Sinop do Mato Grosso portanto quer conhecer mais do mundo 4x4 do que essas caminhonetes aguentam da vida real que isso não é uso uso severo de ir para o shopping não aqui é vida real mesmo que é pau canta que é uso militar essas caminhonetes não se inscreve nesse canal aí e claro o like o like tá lá e agora tá esse like agora aí por favor é considera considera essa morar para a gente considera vocês viram a produção do vídeo vamos experimentar ali uma ferramenta de desamassar aquela porta para o cliente livre de revisão eu peguei aquela ferramenta ali vou tentar desamassar a porta quem lembra o que que eu lembrei agora que que vocês acham que eu lembrei agora de desamassar aquela porta ali que que vocês acham fala aí nos comentários até o final do vídeo eu eu quem acompanha o canal sabe de quem que eu lembrei agora fazendo da maçã com aquela ventosa vamos lá ver vamos lá que vocês querem entender como é que funciona certamente que sim muito bem guerreiros o milionário tá ligado na orelha fazendo ou melhor efetuando o protocolo águia olha lá filtro de ar novo certo alojamento do fio do ar devidamente limpo higienizado lavado alojamento do fio de combustível idem limpo lavado higienizado óleo do motor novo reservatório já foi colocado em outro serviço não agora já foi trocado filtro de turbina e olha aí colocamos da ES tá vendo colocamos da DS e assim aqui você vai percebendo todo esse serviço do protocolo águia certo e esse cliente chegou fazer o serviço estava com esse amassado aqui na porta aí eu falei vamos experimentar a ventosa que eu trouxe olha lá Guilherme e passamos o pano ali na passam pano molhado certo e a ventosa está aqui ó e olha ela aqui é muito bem guerreiros veja só é sensacional né é o princípio do desentupidor de pia e aí lembrei de alguém de quem que eu lembrei de quem que eu lembrei a Guilherme e olha que interessante como é que ela funciona olha só vou mostrar aqui para vocês no elevador você coloca ela aqui ó se conecta certo e ela não solta ó ó pode fazer força que ela não solta aí você puxando aqui ó vem aqui assim ó levantando essa esse pininho aqui ó ó ela solta facilmente viu Beleza vamos lá então desamassar essa porta aqui ó vou colocar aqui no meio certo a lá e vou puxar Guilherme vou puxar o milionário puxa para mim aqui milionário é que eu fiz a coisa é então filma aqui vamos lá e ainda dá para filmar Guilherme vem perto aqui bem pertinho aqui ó tem amassado aqui opa tem amassado aqui e eu coloquei vamos ver se vai dar certo Guilherme ó e vamos lá olha aí Guilherme aqui ó sensacional hein sobrou mais uma quininha aqui essa quininha aqui talvez que precisa de um de ouro tá vendo ó que afendeu o vinho aqui ó ó mas eu vou colocar aqui vou puxar ó eu não vou não veio mais mas eu já soltou um pouquinho ó vamos tentar tirar aqui de novo vamos encaixar aqui ó tá vendo encaixou você encaixa a ventosa garra que garra na orelha a ventosa hein vamos tentar de novo aqui ó aí você tem que ter um tato para você não arrebentar a ventosa né você coloca aqui ó eu vou tentar puxar aqui ver se serve se puxando aqui Guilherme para ver se dá um reflexo lá enfim aqui ó eu me esqueci não era mas tudo ele mexe né todo mundo olhando eu fazer só eu boto de três ali ó e aqui de visó ó ó isso que é interessante depois que se colocou a ventosa aqui ó ela garra na orelha e não solta mais ó e aí você tem que fazer o que só soltar aqui em cima ó e aí você tira a pressão e aqui ó aquele amassadão da porta tirou 60 por cento tirou 60 por cento e agora aqui o martelo de ouro começa assim né e aí e aí e aí e aí e aí Melhorou? Melhorou, 100%. Melhorou, né? O maçadão que estava aí ficou só espinguindo aqui. Melhor, dá um pano aí, Mil. Olha aqui. Pano? Olha aqui, gente. Olha lá. Detalhe, tá, Guilherme? Detalhe. Isso aqui vai ser cortesia para o cliente, tá? Cliente, nós, longa data, isso aí que ele não vai... Não vai... Eu vou cobrar dele. 2 mil vai fazer isso aí. 2 mil tá bom, né? Ele vai ficar feliz, hein? 2 mil tá barato, né? Claro. Nossa, desamassou isso aí. Amigo, tio. É uma alegria, hein? Olha, tá todo mundo olhando. Olha aí, ó. Amigo, tio. Olha o muso, o muso. Esse é o cara. É, nós. Ó, bem aqui, ó. Tem outra maçadinha, bem aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Bem aqui, ó, embaixo, ó. Vamos tentar tirar ele, ó. Tá vendo aqui, ó? É. Tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó. Tchau. 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 Gostou, milionário? Filar do banho, show de bola Olha lá, guerreiros, olha Do que estava, guerreiros, olha lá Daquele amassadão que vocês viram no começo Pra agora E pra gente Vai ser uma cortesia pro cliente Poxa, sensacional Vai ser cortesia Quando chegar este amassado Aqui na oficina, quer dizer, ele vai fazer isso aí Netão, mas os martelinhos de ouro Vão ficar com raiva de você? Falei, não vão ficar com raiva de mim Porque ainda tem serviço pra ele aqui, ó Tá vendo? Bem aqui, ó Aí aqui precisa fazer o quê? Desmontar a porta Desmonta a porta E coloca aquelas hastes Aqui Quer dizer, com aquelas hastes aqui Você já viu martelinho de ouro, né? Você já deve ter assistido martelinho de ouro na sua vida, não já? Então É o que você faz aqui, ó Coloca as hastes e acerta aqui E mais Como tem um trinco na pintura Tá vendo, ó Aí esse trinco na pintura também Aí necessita de um retoque de pintura Mas nada que comece com martelinho de ouro E termina com retoque na pintura Só que agora ficou bem mais discreto, né, guerreiros? Bem mais discreto E repito, guerreiros Isso aqui vai ser cortesia das revistões Protocolo Águia Se tiver algum Algum amassado desse aí A gente vai fazer esse tipo de serviço aí E eu consegui as caminete aqui Bem a menção De mostrar pra vocês Mais um serviço aqui na revisão Águia Protocolar, ó E é impressionante Tenta puxar aqui, Nilo Puxa ali Puxa aí pra ver se você sai Vai, puxa Não sai? Não Faz força, mulher Viu aí, guerreiros? Agora aperta aqui o botãozinho pra baixo Aqui Viu? Tá vendo, guerreiros? Então, ó Funciona Sensacional Resultado ali Aí Beleza, guerreiros Essa caminete aqui tá com 372 mil quilômetros E é 2007 Ah, essa caminete não tem 300 mil quilômetros Eu sou Juninho, filho da mãe de Ná O Juninho, filho da mãe de Ná Você que fica adivinhando Quilometragem aí pelo vídeo Essa caminete é o único dono, tá? Único dono E se eu não me engano Ela tem a nota fiscal Se eu não me engano Eu vou ver o manual dela ali Daqui a pouco a gente retorna Pra encerrar o vídeo, beleza? Vamos lá conferir se ela tem a nota fiscal Alguns momentos depois É, guerreiros Seria interessante a gente ver O preço que foi parado Na sua caminete Lá em 2007 Que é de único dono Mas eu não achei nota ali Até o manual dela Não tá lá dentro Um dia eu fui pedir uma peça pra ela Eu fui lá mexer no manual Alguma coisa que eu fui fazer com ela E aí vi a nota lá Da caminete Em 2007 Se eu não me engano Ela foi 80 mil reais 74 Negócio assim Em 2007 Aquela 2.5, né? Beleza, guerreiros? Gostaram aí? Nova ferramenta da Águia Agregando valor nas revisões Entendeu? Até, guerreiros Até mesmo às vezes Um incidente que ocorra o sino Alguém encosta numa porta Tal O deixe que eu chuto Vem me visitar aqui Ele dá uma cabeçada na porta Eu já tenho aqui Pra gente Pra gente desamassar pra ele Entendeu? Exatamente Lá no começo eu perguntei De quem que eu lembrei E quem acompanha o canal Sabe Do deixe que eu chuto Esse vídeo aqui O caos da oficina O caos da oficina Mais engraçado Da nossa linha de caos De oficina E ele Deu a cabeçada mortal E lá naquela época Eu usei um desintupidor de pia Pra fazer Mas claro Que ele não tinha o agarre Que essa ventosa tem Essa aqui é bruta Não solta de jeito nenhum Tem essa aqui Essa ferramentinha Esse dispositivo aqui Você puxou Tira a pressão E aí Libera a peça Beleza guerreiros? Gostaram aí? Fala nos comentários Protocolo Águia Mais um serviço Os seguidores de Boris Boney Cortesia Cortesia Não será cobrado Será informado Mas não cobrado Informado ao cliente Já amassou a porta pra você aqui Deu uma melhorada aqui Beleza? O cliente fica satisfeito Não é isso? Muito bem guerreiros Alta 10 Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço